Pronto, atenção! Oi, da partida para o nono páreo, vice o suíte e fanfaroleiro, lutam pela primeira colocação, comandante Kirk corre em terceiro, 3, 4 e 5, perute meio, corre em quarto, em quinto lá por fora, vai avançando, forendex tomou a quarta, em quinto por dentro centenia, em sexto a Sinox, flyoff meio, corre em sétimo, captain city, na última colocação, puttkits, desce a grande cuba, vice o suíte e o ponteiro, comandante Kirk, forçou por dentro, tomou a segunda, fanfaroleiro agarrado em terceiro, forçou por fora, tomou a segunda, em quarto por dentro aparece, forendex, em quinto lá por fora, vai avançando, flyoff meio, centenia em sexto a Sinox, em sétimo, na oitava colocação, em captain city, em nono, ferrute meio, em décimo, puttkits, cruzar a cedo dos setecentos, friday fanfaroleiro avança por fora, vice o suíte por dentro e fanfaroleiro por fora, contorna a curva de chegada e entra pela reta final, junta a serguinária, vice o suíte e o ponteiro, cabeça levantada para fanfaroleiro, que corre em segunda e avança por fora, tenta a primeira colocação, em terceiro, cabra para fora, centenia em quarto, mas aberto, comandante Kirk, a 300 do vencedor, fanfaroleiro avança por fora, tenta a primeira colocação, junta a serguinária, vice o suíte por fora, fanfaroleiro, briga um cabeça com cabeça pela primeira, só os dois, centenia, corre em terceiro, avançando, cabra para fora, captain city, tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, fanfaroleiro tomou a ponte, levou a cabeça, levantagem, avança, cabra para fora, centenia na luta pela segunda, na ponta, fanfaroleiro, pegado de canhota, ele tem cabeça, tem pescoço, meio corpo, city cá por fora, avança, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para fanfaroleiro, segundo para captain city, depois centenia, vice o suíte, poeta kits, até fora o index, o resultado do nono e penúltimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciando a vitória para cinco, fanfaroleiro.